Filho, filha, mamãe, casa na peça, na roupa, tudo isso é? Filho, filha, mamãe, casa na roupa, tudo isso é? Filho, filha, mamãe, casa na roupa, tudo isso é? Filho, filha, mamãe, casa na roupa... Filho, filha, mamãe, casa na roupa, tudo isso é? Estou lendo esta letra, eu me lembro que você está amado em meu coração, mas eu quero uma vida de cagano para mim, porque se não me manca o valor de risco de mamãe, e que lhe careça, que lhe careça que eu sou, meu papão, eu quero sentar a tabula com você, meu papão, como fazemos todos os santos, mas me manca todas estas coisas, e o que é bonito que se pode pensar, só quando se estuda esperança, e se perde a coisa mais da vida, se perde a liberdade. Diga-me que eu gosto de ver meu coração, depois da corte, depois da corte, senti-me que eu umas salada da casa, eu me lembro que o que é que este ano que é que é minha mamãe, abracia-me da força. Esti muadrem não sabia que o qual é mais, mas que eu vou gostar, e quando eu vim de aqui, eu adoro até para mim, pois eu quero gostar, então eu vou desistirar a Amém. Aiuto e me lo metto papà da fuori di nulla grau. Amém.